A esse horário mudando uma vez mais com lenda da manizaios e perfeito ao meu vídeo Agora eu vou provar o nank de fecano, será que é bom ou ruim? É pronto Tá provado, eu recomendo É feito de cenoura Como sempre a receita tá aqui na descrição Olha, como que é o nank de fecano Fica bom E também é nutritivo Só tem versidades nesse nank de fecano É ficando Se você gostou deixa o nank e se inscreva e ativa o sininho Para novos vídeos Para novas comidas Para novas recetas Espera novos troques e falou Tchau Tchau